Caneta Azul Azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra Todo dia eu viajo para o colégio Uma caneta azul e uma caneta amarela Eu tô de minha caneta e eu peço por favor quem encontrou me entrega a ela Caneta Azul Azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra Caneta Azul Azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra A professora ela veio brigar comigo Porque eu perdi a última caneta que eu tinha Não brigue professora porque eu vou comprar outra canetinha Caneta Azul Azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra Caneta Azul Azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra Caneta Azul Caneta Azul Caneta Azul Caneta Azul Caneta Azul